Música O quarto encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios reuniu dezenas de pessoas em Impameri, como prefeitos, vereadores, servidores públicos, lideranças empresariais e a população em geral. Representantes de 46 municípios. Foram discutidos temas importantes sobre gestão pública e como as administrações podem melhorar a vida das pessoas. O principal objetivo do TCM é qualificar os gestores e aproximar cada vez mais do cidadão. O Tribunal tem sempre primado pela orientação, isso ele faz mediante edição de resoluções, consulta, de instruções normativas, recebendo os agentes políticos, os gestores, os assessores em nossos gabinetes, nas secretarias. Mas os encontros, eles têm uma característica muito especial, porque o tribunal se desloca e o tribunal vai se encontrar com o jurisdicionado ali no ambiente dele. E isso quebra barreiras, isso quebra eventuais preconceitos, aproxima. É uma aproximação muito interessante. E nos encontros regionais, como esse que aconteceu, e também os demais que têm acontecido, o tribunal leva a informação, como eu disse já, dentro do ambiente do jurisdicionado, e ele se sente mais à vontade, fica mais receptivo, e se torna realmente... Ele pode fazer consultas, perguntas, tirar dúvidas dele, e se torna realmente uma relação muito mais informal, muito mais dialógica. Durante as palestras, são apresentados aos gestores conteúdos técnicos de planejamento governamental, como PPA, plano plurianual, LDO, lei de diretrizes orçamentárias, LOA, lei orçamentária anual, e elementos indispensáveis na elaboração de projetos, entre outros temas. A cidade de Santa Helena também recebeu o Tribunal de Contas dos Municípios para mais um encontro técnico com representantes de 41 municípios. Foi o quinto, de seis, que o TCM vai realizar em todo o Estado. A participação de gestores públicos e a sociedade tem sido grande desses eventos. Um momento de alegria do nosso município, pois é a primeira vez que recebemos o encontro do Tribunal de Contas, esse importante órgão, que na verdade é um grande parceiro dos municípios, que tem orientado a todos como seguir dentro do caminho da retidão, da probidade, e administrar de acordo com as regras e de acordo com o que a população espera de todos os administradores do município. Perfeito, quais são os principais desafios aqui em Santa Helena em relação à gestão municipal? O senhor está aí no começo desse mandato, já viu que são muitas necessidades, o que o senhor está enfrentando aí? Bom, a administração municipal é um processo contínuo de desenvolvimento. Sempre pode se melhorar em todas as áreas. Aliás, o objetivo nosso é buscar sempre melhorar aquilo que nós já atingimos. Eu acho que isso é uma administração, é uma escada eterna em que sempre se galga por um patamar mais alto, um padrão de serviço melhor. Então, pretendemos melhorar em cada vez mais o serviço do nosso município, para que a população cada vez mais tenha a felicidade e a alegria de viver dentro da nossa cidade. É muito importante esse curso de capacitação, inclusive para a orientação para a nossa equipe técnica. Muitas vezes a gente vai fazer uma licitação, uma tomada de preço e essas orientações são muito importantes. Nós estamos trazendo aqui uma caravana muito grande de Palmeiras, os nossos secretários, superintendentes, vereadores, para cada vez mais aperfeiçoar e fazer a coisa certa. O TCM é levar aos gestores públicos, capacitar os gestores e a sua equipe técnica, para que você possa fazer uma boa gestão nos municípios, que você possa não ter problema. O TCM é um órgão fiscalizador, não é um órgão punitivo, é um órgão que tem fiscalizado as prefeituras e tem capacitado a sua equipe de trabalho para que possa fazer um trabalho excelente no seu município e colocar o dinheiro público no lugar certo, que é levando as benfeitorias para os municípios. O nosso objetivo é aproximar cada vez mais das administrações municipais, seja do executivo, seja do legislativo, para que a gente possa orientar e possa antecipar algumas dificuldades que eles possam ter na administração. O Tribunal tem que aproximar cada vez mais do gestor público, do cidadão também, para que conheça o trabalho do Tribunal. E o que o Tribunal quer fazer? É um trabalho de orientação e de prevenção. Então, se nesse trabalho que nós estamos fazendo de orientação e prevenção for detectada alguma irregularidade, a gente já, no nascedor da irregularidade, já tomar as providências, que é embargando obra, que é suspendendo contratos, enfim, fazendo com que evite o desperdício do dinheiro público e também nós estamos vendo aí pelo país afora a questão da corrupção. Então, o que nós estamos fazendo no dia a dia é justamente isso, orientar os prefeitos, ter um trabalho preventivo. E onde perceber que está havendo algum desvio de conduta, nós, como órgão de controle, ter uma atuação bastante presente e efetiva. O principal desafio que é a choradeira total é a questão de falta de recursos. Mas, nesse momento, é preciso ter criatividade, ser criativo, buscar boas parcerias. Então, isso que a gente tem passado de mensagem. E esse dinheiro, que é um recurso hoje bastante escasso, o que é que tem que fazer? Aplicá-lo bem. Então, a gente tem feito isso, procurar ser cada vez mais eficiente naquilo que está fazendo. Não adianta ficar só chorando. Todos que se propuseram a candidatar a um cargo eletivo, já sabiam dos desafios que viriam pela frente. Então, o que é que tem que fazer agora? Pegar esse pouco recurso e aplicar ele bem. Aquilo que vai de encontro, aquilo que o cidadão comum, principalmente, espera de qualquer gestor público. Tchau, tchau.